Vem se o céu descer, vem se o céu descer Um, dois, três e... Teu reino, com os contos, Tua vontade seja feita Na terra como é, nos céus, deixe o céu descer Na terra como é, nos céus, deixe o céu descer 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 É a glória pra se esviar É o teu, é o teu e o teu poder É a glória pra se esviar É o teu, é o teu e o teu poder É a glória pra se esviar É a glória pra se esviar Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixe também a sua sugestão aqui nos comentários. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí